Deixa eu ir a Picos, deixa eu ir a Picos, porque lá pais de alunos denunciaram que a cantina da escola municipal Celso Eulalho estaria funcionando dentro de um banheiro abandonado. Aí o que é que nós fizemos? Pedimos a nossa correspondente Lorena Salles que fosse até lá conferir se procede a denúncia. Vamos acompanhar, veja aí. O ano letivo na escola municipal Celso Eulalho em Picos, que recebe crianças de 2 a 12 anos, começou nesta quarta-feira em um local improvisado. Pais de alunos denunciaram através de fotos e em redes sociais que a cantina da unidade escolar estava funcionando dentro de um banheiro. A gente fica preocupado porque a escola é a segunda casa da criança, né? E lá não tem estrutura para uma criança de 3 anos, no caso da minha filha. E eu também fiquei sabendo que a merenda lá é armazenada em um banheiro. Eu não cheguei a ver, mas várias mães viram, inclusive tem fotos na internet, em todas as redes sociais. E a gente fica preocupada. Essa aqui é a sede da escola Celso Eulalho, que fica bem no centro de Picos, onde funcionou a primeira prefeitura da cidade. O prédio passa por reformas e por isso que os 280 alunos foram transferidos para a escola normal oficial de Picos. Vários pais ficaram surpresos e revoltados com as condições da cantina e de imediato pediram ajuda a vereadores da cidade. Quando ela me mostrou, eu me deparei com um banheiro, tinha sanitários e chuveiros. Quando eu vi aquilo de imediato, eu falei para a secretária tirar todos os alimentos, todo aquele equipamento de cozinha daquele suposto, da suposta cantina. Então, eu expliquei a ela, sou bioquímico, sou técnico em alimento. Então, de cara, eu já vi que estava tudo errado. Foi aí onde eu fiz a denúncia, juntamente com as mães. E, do meu ponto de vista, aquela escola não tem capacidade de funcionar para crianças. Acredito, vou aí pedir ao prefeito hoje que arrume um local adequado para essas mães deixar seus filhos em um local adequado e tranquilo. Eu, como pai agora, sou pai de uma criança, jamais deixaria meu filho estudar em uma escola como essa. Estivemos hoje no prédio da escola normal e o cenário já estava bem diferente das fotos denunciadas. O banheiro abandonado, onde ontem serviu para preparar a alimentação dos alunos, já foi derrubado e passa por reforma. A secretária de Educação nega as acusações e afirma que as fotos foram montagens. Essa mudança foi feita segunda e terça-feira, ou seja, dia 6 e dia 7. Ontem, dia 8, foi o primeiro dia de aula nessa instituição, na escola normal. E eu fui informada de que havia uma denúncia dizendo que a alimentação das crianças estava sendo preparada num local inadequado. Imediatamente eu fui lá e não foi isso que eu constatei. O que eu vi lá é que o lanche estava sendo preparado no mesmo ambiente em que é preparado, em que é ainda preparado o lanche dos alunos da escola normal, dos alunos do Estado, no mesmo local. Nós não vamos ficar lá, poder ficar na cantina, usando a mesma cantina, por todo o tempo que nós vamos ficar. Mas nós estamos preparando o nosso espaço, que não está pronto, não está pronto. E ontem foi o primeiro dia de aula e já estava em reforma. Então, aquelas imagens, as imagens que foram tiradas, que foram veiculadas, são imagens montadas. Inclusive, eu vi uma foto lá do banheiro, uma imagem do banheiro, que é um banheiro, que vai continuar sendo um banheiro, desde sempre é um banheiro. Eu trabalhei lá há muito tempo naquela instituição, ali sempre foi um banheiro e vai continuar sendo um banheiro. É como se a alimentação estava sendo preparada ali, o que não é verdade. A alimentação está sendo preparada na cantina, na mesma cantina que está sendo preparada a merenda dos alunos do Estado, a alimentação dos alunos do Estado. É tanto que ontem eu vi também umas imagens de arroz, de feijão. Nós não temos essa merenda no município. Nós não fornecemos esse tipo de merenda para o município. E numa panela bem pequena. Os nossos utensílios são enormes. Nós fazemos lanche para 250, 300 crianças. Então, uma panela pequena não vai surtir o mesmo efeito. Então, aqueles utensílios não são nossos. Aquela geladeira não é nossa. Aquele fogão que está vinculando aí as imagens não são nossos. Não é do município. E ontem o lanche, eu estive lá, a TV esteve lá. O lanche que foi servido foi pão, margarina e leite. Não teve nenhum lanche diferente desses. Olha, a gente deu todo o crédito à secretária para se manifestar. Ela falou um tempo, quis falar e explicar. A gente respeita a posição dela, porém, não dá para subestimar a gente e dizer que aquilo lá é uma montagem. Pode até ela dizer que aquelas fotos sejam de um outro lugar. Aí é uma questão a se discutir. Mas montagem, como se fosse uma trucagem, quer dizer, montar uma imagem sobre outro, isso aí é possível. Isso aí é uma imagem natural. Mostrada. E a gente, aqui nesse momento, o que a gente quer é fazer uma denúncia, no sentido de dizer, mesmo que tenha sido corrigido o erro, que isso não se repita mais. Porque é um absurdo, é um desrespeito. A gente continua de olho, vai ficar, não é só com relação a Picos, o telespectador da bancada tem toda a liberdade de fazer este envio e essa denúncia e nós a responsabilidade de levar ao ar e cobrar das autoridades. Como fizemos aí em Picos. Isso aí, inclusive, foi motivo hoje de um pronunciamento da deputada Belê Medeiros, que diga-se de passagem, no exercício dos seus mandatos, nunca tinha utilizado a tribuna para atacar adversários, principalmente de Picos, ela nunca o fez. Mas hoje ela foi à tribuna dizendo que não poderia silenciar diante de um fato desse. E ela disse ter informações seguras. E ela é de Picos. E é de Picos. Ela não iria se expor. Seguras. E tem outras coisas aí. Agora, eu só tenho uma pergunta a fazer. Se isto aí... A secretária está dizendo que é... Secretária de Educação? Está dizendo, né? Que é verdade. Inclusive, isso... A montagem. Mostra as imagens dos pedreiros atuando lá no local. Está na reportagem, por favor. Que é montagem, né? Se os pedreiros já estão lá atuando... Se os pedreiros já estão lá atuando. É porque correram para resolver o problema. Ótimo. Porém, o erro foi cometido. O crime foi cometido. Inclusive, eu queria recomendar à secretária que ela veja aí o VTzinho para ela corrigir lá uma expressão que ela utilizou de forma errada, porque ela é a secretária de Educação. Então, o que é que ocorre? O padre Valmi... Eu queria fazer uma pergunta. Se o padre Valmi não fosse padre... O que é que tem, Feitosa? Porque você acha que... Olha aí, olha aí. Os pedreiros atuando no lugar. Que supostamente era onde foi vista a comida lá. Eu sempre digo o seguinte. O padre tem a obrigação de fazer a coisa diferente. Olha aí, ó. Foi retirado ali, ó. Está vendo ali, ó. A encanação do banheiro retirada. Está vendo? O sistema de bombeamento dos sanitários foi retirado. Quer dizer, o que era um banheiro está virando uma cantina. Aí tudo bem se fizer uma reforma. Eu estou no processo de higienização. De, né... Sei não. Mesmo assim, eu sou contra. Não, mas eu digo aqui. É diferente de você colocar alimentos num ambiente onde tem um sanitário. Não é fato de respeito. É segurança de... Sanitária. Saúde, sanitária. É um perigo de obedecer, né? Você não tem a dúvida. Eu queria dizer o seguinte. Você falou que não é só em Picos. Em vários municípios do Piauí, principalmente nas áreas de educação e saúde, os problemas são inúmeros. Se a gente abrir aqui, você abrir aqui o espaço, você abre todos os dias esse espaço. Mas se a gente for investir realmente nesse tipo de denúncia, nós vamos ter que fazer bancada de manhã, de tarde e de noite. Agora, o que é que falta? Sabe o que é que falta? Nos gestores públicos, principalmente nas secretárias de educação, nos secretários, falta humildade. Olha, a imprensa tem esse papel de fiscalizar e denunciar. É muito melhor o secretário ou a secretária, via pública, dizer, olha, realmente não era do nosso conhecimento que esse fato estava acontecendo. Nós não concordamos, agradeço a denúncia e agora nós vamos corrigir. Mas isso acontece não. Essa postura aí, duvido. Desqualificar. Já diloga-se é perseguição. Coincidentemente. Estão fazendo aquilo a serviço de alguém. É sempre assim. É mais fácil dizer isso. A própria montagem. A montagem. A própria obra que está sendo realizada de supetão já é um indício. É claro. É uma demonstração inequívoca de que estava um erro cometido lá. Corre lá, acelera, ajeita. Como é? Como é? Quer saber o quê? O nome da escola lá? Sim, esse é o seu Lálio. É. O Lálio. Ele quer saber o quê? Deve ser da família Lálio, naturalmente. Ele quer saber quem é. Quem é o seu Lálio? Sim. Quem foi? Quem foi? Olha. O nome da escola. Eu não comi carne de pavão e nem chorei na beca de minha mãe. É para adivinhar, né? Mas eu posso, por suposição, desconfiar que você é a parêntia do Kleber. É o Lálio? Deputado Kleber. É o Lálio. Não. Pode ser, não sei.